Sabe aquela história de que menos é mais? Com o crédito da Caixa, é mais ou menos assim. Menos juros para pagar, mais funcionários para ajudar a Neide. Menos tempo para receber, mais fácil para o Jorge aumentar o estoque. Menos preocupação com o décimo terceiro, mais tranquilidade para a Luísa cuidar do seu negócio. Experimente na sua empresa. Procure menos. Encontre mais vantagens na Caixa. Tchau.